Até onde a vista alcança, até onde bate o coração Tudo que me dá certeza, eu não abro mão Nossa história construímos juntos, juntos pelo amor dessa cidade Fortaleza chegou até aqui, Fortaleza tem mais que prosseguir Seguir em frente, é pra onde eu quero ir Fortaleza com certeza é Juracir O prefeito da gente é Juracir É com ele que eu quero seguir Meu coração só deseja ser feliz Fortaleza com certeza é Juracir Vote 15 com certeza vote Juracir O prefeito da gente é Juracir É com ele que eu quero seguir O Ceará que dá certo é aqui Fortaleza com certeza é Juracir Fortaleza com certeza é Juracir Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto